Bom dia Lagoa Grande, bom dia povo da nossa cidade Nós viemos aqui não contar uma versão, mas contar a verdade Fomos muito bem recebidos aqui na rádio 92.1 Gostaria muito que vocês sintonizassem agora na rádio Pra ver a verdade, né? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Eu tô aqui com o Milton Rodrigues, tô aqui com o Radialista, na rádio Constelação Um apoio total a esse acontecimento E peço você pra sintonizar agora na 92.1 e escutar a verdade Que a verdade liberta Povo de Lagoa Grande, eu peço a você, sintonize em 92.1 E nós vamos conhecer a verdade Não admitimos o que aconteceu e o que tá acontecendo na nossa cidade é inadmissível Mentiras e mais mentiras